Queridos filhos e filhas, que alegria poder estar aqui para rezar com você, com você e por você. Queridos filhos e filhas, nós somos uma família, a igreja orante, que nessa hora da misericórdia se apropria das graças e bênçãos do céu. Momento este que nosso Senhor Jesus Cristo, transpassado nas suas santas e chagas dolorosas na madrugada da ressurreição, nos garante gloriosas, porque o fim último de todos nós é conviver em Deus, com Deus. Convido você a transformar em prece o que você está vivendo hoje. Cada dia temos um problema, uma batalha, temos alegrias e tristezas. O que você gostaria de colocar em oração? O faça através do 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60, dígito 1, eu repito, 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60, dígito 1 para este terço agora já, para amanhã e para as missas que celebraremos. Confie, o Senhor é nossa força. E vamos juntos começar, na hora da misericórdia, a recitação do terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Nessa hora bendita da misericórdia, nesse ato Redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos juntos contemplar o primeiro mistério do texto das Santas Chagas. Nesse primeiro mistério, contemplamos Jesus no Horto das Oliveiras, no Getsêmani, dizendo, minha alma está numa tristeza mortal. É chegada a hora. Contemplemos Jesus. Minha alma está numa tristeza mortal. Eu convido você a rezar esse primeiro mistério por todas as pessoas que estão passando por enfermidade espiritual. Que não conseguem levar uma vida devotada a Deus. Nas enfermidades espirituais. Diga o nome de alguém. Ou a nossa própria enfermidade. O pecado que habita em nós. O homem velho que continua a agir. Identifique. Hoje, o que está forte em mim do homem velho, que eu preciso deixar brotar o homem novo. Pai, seja feita a tua vontade. Nesta intenção, rezemos o primeiro mistério do texto das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Ó Jesus, nesse ato redentor, ó Jesus. Nessa hora da misericórdia, no Terço das Santas Chagas, contemplemos, coloquemos diante de nós como contemplação. Jesus carrega a cruz. Jesus caminha para o Calvário. Qual é a cruz que carrega hoje você e eu? Qual é a cruz que carregamos agora, hoje? Se eu estou na tua casa, se você está rezando comigo, não é por acaso. Hoje, qual é a cruz? Diga para o Senhor. E de modo particular, nesse segundo mistério, das Santas Chagas, neste Terço, rezemos pelos idosos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Nessa hora da misericórdia, nesse Terço das Santas Chagas, vivendo os frutos da redenção, estamos diante de algo a ser contemplado durante toda a nossa vida. Jesus é crucificado. Crucificado para nos redimir. Colocado na cruz, para nossa salvação. Carregou sobre ele os nossos pecados. Queridos filhos e filhas, contemplemos essa hora bendita. E de modo particular, rezemos pelos governantes. Ei, estou falando com você. Pense no seu governante local. Comece pelo seu chefe. Pelos governantes da cidade, do Estado, do Brasil e os que mandam no mundo. Para que governem com justiça. Nesta intenção, contemplando Jesus, pregado na cruz, Rezemos, na hora da misericórdia, no Terço das Santas Chagas, o Terceiro Mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos favorecer todos os dias mergulhar na infinita misericórdia de vosso Filho amado, Jesus, aquele que nos traz a misericórdia de Deus. Somos chamados, no quarto mistério, a contemplar Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador. Que olha para Sua Mãe e diz, Mãe, eis aí Teus filhos. Obrigado, Jesus. Porque já não tendo quase mais nada, ainda nos dá este último tesouro, o Teu testamento. Nos deu Tua Mãe por nossa Mãe. Obrigado, Senhor, por tamanho carinho para conosco. Coloquemos como intenção, agora, e quando eu digo é agora, as gestantes. Você sabe o nome de alguma gestante? Pedindo a Deus a graça de uma gestação abençoada. Mas eu também quero incluir algo que pedem muito. Aquelas que desejam ser mãe, a graça da gravidez. Rezemos, nesta intenção, o quarto mistério do Terço das Santas Chagas, na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Nessa hora da misericórdia, no texto das Santas Chagas, somos chamados a contemplar, a colocar no horizonte da nossa fé, por excelência, o ato da redenção. Jesus morre na cruz. O véu do templo se abre do alto abaixo. Jesus morre na cruz. Queridos filhos e filhas, é o ato maior da redenção. Obrigado, Senhor. Senhor, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela Vossa Santa Cruz redimistes o mundo. E como intenção, coloquemos todos os que são vítimas de violência, no mundo, no Brasil, na cidade, na sua casa. E nesse ato maior da redenção, qual a intenção? Coloque agora, pare um pouquinho como eu. Pense, hoje, agora, sua intenção. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Como é bom rezar como família, e felizes somos nós que temos um ao outro. Para colocar as nossas preces. Eu sempre digo, rezem por mim e por toda a obra. Mas, da mesma forma, eu digo, mande as suas intenções. Que o que queremos fazer é sermos intercessores diante de Deus, por tantos necessitados. Qual a sua necessidade? Pegue o telefone, ligue. 0 operadora 41, 3221-6060, dígito 1. Sua intenção é muito bem-vinda. Acredite, juntos, na oração, somos mais fortes e evangelizamos mais. Concluamos o terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Queridos filhos e filhas, ainda como parte da hora da misericórdia, eu quero fazer um aconselhamento, ler um testemunho e abençoá-los. É um rápido intervalo. Volte comigo, chame um amigo, uma amiga. Voltamos já. Volte comigo, chame um amigo, uma amiga. Queridos filhos, amado povo de Deus, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. E olha, no terço das Santas Chagas, nessa novena perpétua das Santas Chagas, para para pensar. É palavra de Deus, é vida. Nas Santas Chagas, escancarado no Cristo Eucarístico, graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Jesus. Pelas Tuas Santas Chagas, Jesus Eucarístico, eu peço, dai-nos a graça de sermos protegidos e curados no câncer. Nós estamos no quinto dia da novena. E se você recebeu uma graça, por favor, vai economizar para testemunhar. Zero operadora, quarenta e um, três, dois, dois, um, sessenta, sessenta. O tecle dois. Eu gostaria de lembrar o Salmo 103, versículo 3, quinto dia da novena, pela Santas Chagas. Protegei-nos e curai-nos do câncer. Ele perdoa suas culpas todas e cura todos os seus males. Ele, 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 perdoa suas culpas todas e cura todos os males. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Filhos e filhas, o Salmo 129, de Profundes. Na mesma linha, diz que o perdão cura. Deus nos dá a chance perdoando-nos. E nós nos damos uma chance, quando experimentando o perdão de Deus, nos perdoamos e perdoamos nossos irmãos. É uma luta constante, para que a tristeza não fique em nós. Para que os dissabores não sejam destilados em mágoa. Mágoa causa câncer. Úlcera. Porque vai somatizando. A pessoa, ela vai trazendo tanta negatividade para dentro de si mesmo. Tanto sofrimento. Tanta frustração. Ela começa a entristecer. Baixa imunidade. É verdade, eu estou falando sério. Conheço pessoas que somatizaram tanto. Foi, desceu tanto. Abaixa a autoestima. Tristeza que não mais se alimentavam. Que não mais conseguiam reagir. Baixou a imunidade. Estourou. Não seja uma bomba relógio. Nós falamos tanto do homem bomba. Mas às vezes nós estamos nos transformando em um. Quer um exemplo? Quando esquecemos de perdoar. O perdão neutraliza todo e qualquer mal. Escute esse testemunho. Sua benção, padre. Aqui é uma filha de Deus do Paraná. Quero dar o testemunho de ter conseguido perdoar o meu sogro. Há quase um ano, meu sogro chegou na minha casa. Para, para. Parece que foi combinado. Não dá tempo, não. Segura, coroinha. Ô, sacrista. Acorda, meu filho. Só fica ali no sino. Parece que a gente combinou, né? Não dá tempo. A equipe sabe não dá tempo. Escute de novo. Sua benção, padre. Aqui é uma filha de Deus do Paraná. Quero dar o testemunho de ter conseguido perdoar o meu sogro. Há quase um ano, meu sogro chegou na minha casa bêbado e queria matar eu, meu marido e minha filha, que não tinha nenhum ano de vida. Eu me tranquei no banheiro e ele dava a facada que chegava a atravessar a porta. Meu marido estava na frente da porta com o meu nenê no colo implorando para que ele não fizesse nada. Rezei a oração na cruz sagrada. E, enfim, ele saiu para fora. Com a ajuda de Deus, escapei sem que ele percebesse. Hoje em dia, eu perdoei ele, padre. Converso normalmente e rezo todos os dias para que ele seja livre do vício do alcoolismo. Como Deus é bom e ajuda nós a perdoar as pessoas que fizeram tanto mal para nós. Amém. Você sabe que eu fico sem palavras. Eu, quando acontecem essas coisas, e a equipe aqui é prova, eu falava e o testemunho que estava aqui, ó, foi solto. Contrafato não há argumento. Aprendamos com isso. Veja esse testemunho. Meu nome é Emélia Poecchia. Eu vim da Irati. Eu tinha um problema de saúde. E o pior é que cada dia passava pior. Cada dia passava pior. Fazia os exames e os exames demoravam para sair. Um dia, era seis horas da manhã, como eu sou muito devota de Nossa Senhora das Graças, e eu rezei para ela pedindo que ela me desse uma resposta positiva, que eu aceitaria, por pior que fosse a resposta que viesse, eu aceitaria aquela resposta, mas que eu precisava, urgente, tirar aquilo da minha cabeça. Quando foi uma hora da tarde, o telefone tocou, eu atendi, veio aquela resposta que eu precisava, e a resposta foi positiva. Eu não tenho absolutamente nada do que eu pensava que eu tinha, né? Era só aquela dor crônica, dor crônica, mas não tem nada mais grave do que isso. Está aí, mais um testemunho. Você vai ficar em cima do muro? Só se você realmente tiver o coração de pedra. Joelho dobrado, coração contrito, pedindo que não somatizemos o mal, perdoemos por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas. O Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados, e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas, psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. em Vossa Santa Chagas, Senhor, coloco minha família, envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal, hoje. Eu insisto, porque nós estamos no quinto dia de uma novena, protegei-nos e libertai-nos do câncer. Mas você sabe o que você está passando. Vá direto a Ele e toma posse. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade, eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de Vosso amor, curai-me a falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Receba a bênção, abra teu coração em tua casa, tome os objetos, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os Vossos pensamentos, e que o Seu poder age em toda parte, tudo o que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas Suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça Seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos tenha a paz. em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar. É preciso. Até amanhã. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto